E se eu te disser que não estou meio medo E se eu te disser que não estou meio saindo Tanta gente mais, ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acolto assim Tortura que é dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Tatoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de invejar Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Pra mim não acabou Duvido que não tenha nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a paidade Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sofre meu ouvido Eu sinto sua falta As vezes eu acolto assim As vezes eu acolto assim Tortura com dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não lembrar do nosso amor Da trajetória Da trajetória Tatoou meu coração E minha vida fez história Fomos um casal de inveja Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos Difícil acreditar Difícil acreditar Difícil acreditar Pra mim não acabou Não acabou Não acabou Não acabou Afinido que não tenha Nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a paidade Fomos um casal de inveja Nós tínhamos defeitos tão perfeitos É tão difícil acreditar Pra mim não acabou Afinido que não tenha Nenhuma colchinha de saudade Se existe amor, esquece a paidade Se existe amor, esquece a paidade E se eu te disser que o meu coração Qual é a chegada da escuta?